Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Rune... Rune? Rune Factory? Não! De Final Fantasy 7 para o episódio de número 40... 33... E bem... E aí, o gato larapiou nós no último vídeo, o que tem aqui? Oh! Ok, tem algo aqui também? Não sei, vai aqui... Tem? Não? Ok... O que deborou tanto, Cloud? Ah, sim! Sobre o Templo dos Ancestrais, eu acho que se levarmos o Tiny Bronco para o leste, para o mar, deveríamos ser capazes de encontrá-lo. Bem, então, devemos ir? Quem irá ir? Eu quero ir! Eu com certeza irei! Que? Eu tenho que ter ela na equipe? Ah, f***-me, cara! Ah, mano, eu tô... Nossa... Nossa... Então, te vejo depois? Nossa... Ah... Station... Ah, cara... É pegadinha, né? Tá, então a gente tem que ir para o leste... Ah, cara, que merda... Puta vida, mano, que merda... Puta vida... Ah... Tá, eu vou ter que tirar a Tifa para colocar a Yuffie e tirar as matérias dela... Tá... Tá... Que legal... Bem... Certo... Aqui... Do Balacobaco... Tá, PHS... Vamos tirar a Tifa... Matéria... Tá, equipe... Vamos trocar isso aqui... Tirar isso aqui dela, né? Não, pera... Aqui... Ok... Ok... Diamond... Ah... Fury Ring... Tá... Prism Staff... Tá, você vai funcionar como minha summoner... Na verdade... Aqui eu preciso colocar algumas coisas... Tipo, um All aqui... Um Heal... Não, Heal... Restore... Aqui... Aqui... Ah... Eu não tenho outro All... Não... Jogo outro lá no BD, né, mano? Unifacto até nossos sonhos... Né, mano? Pô, Unifacto é mó bão... Ah... Tá, então vamos colocar de volta, então... Você... Titan... Shiva... Colocar... MP Plus... Com certeza... Sense... Heal... E... MP Absorb... Tá, agora a gente vai ativar o PHS de novo... Colocar... Aqui... Tá, eu acho que eu tô... Safe agora, né? É pra mim que tá... Entra... Ele não quer entrar no carro... Ah, agora foi... Mano, que bugado, velho... Sei lá... Se você clicar em... Arrange na tela de materiais... Você pode trocar... As de todos os personagens mais fácil... Really? Aonde? Matéria... Onde que tá o Range? Aqui? Não... Ah... Na tela de matérias... Onde que vai pra Range? Não... Nem viu que o Jack tá ainda, né? Entra aí... Bem, tá... A gente tem que pegar o Tiny Bronco... Então, vamos lá... Mais um rolezinho... Mais um rolezinho... Do lado das matérias... Do lado das matérias... Aqui? Aqui? Oh... Remove all... Entendi... Oh... Oh... Caralho... Calma... Ah... Achei, né? Apareceu a dica... Ok... Tá... Só porradaria de novo... Caralho... Tá muito fraca, velho... É óbvio que vai bater nela... Oh, Deus... Oh, Deus... Acho que o esquema é voltar lá pra Utaima... E o pai é lá... Mas não... Que... Ah... Alguém queria muito... Alguém muito querido vai morrer à tua frente... Normal... Virada dessas... Tal... Tiny Bronco é pra tá aqui perto... Pã, 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 pã... Uh... Pintado... Cê também foi... Não deu metade do dano ativo... Mas... Tudo bem... Hi, poxa... Ok... Tá... O Tiny Bronco tá aqui... Pã... Tá... Então eu tenho que ir pro leste... Né? Ir pro leste... Então aqui é o Utaima... É aqui que eu tenho que descer? Não, né? Quase certeza que não... Os outros que não sabem que eu falo do jogo... Hum... Ah... Tá... É... Deve ser pra cá, né? Aquele negócio lá no norte... Aquele onde a gente tava... Que falava que eu precisava daqui... Stone ali, né? Tem aquele lá... Na Frentona... Tem que ser, né? Aqui... Porque... Leste... É... O leste é pra cá... Então faz sentido ser pra cá... Né? Ou não? Não faz sentido o que eu falei... Não sei... Tô bem confuso... Tô bem confuso... Tá... Acontece se eu entrar aqui... Hum... A Elif wins... O waifu sempre fica no time... Não importa o que... Eu sei... Por isso que a Tifa tá ali... Tá vendo ali, ó? Então... Tá... Hum... Flesta linda... Sleeping Forest... Escavar... Aqui não tem nada... Pode se despertar com a Lunar Harp... Acho que eu consigo uma Lunar Harp, mano... Hum... Hum... Tá, então é fato... Fica aqui nessa caixa, mano... Não tem nada aqui... Bem-vindo, bom no village... Se você é frota... Homem da capa preta... Temos ancestrais... Temos ancestrais... Temos ancestrais... Está o sul... Do outro lado da cidade... Residuando essa cidade... E as linhas... É a pirâmide... Rising out of the forest... Como é que eu consigo entrar... E a Keystone... Oh, sim... Eu sei... Hum... Melhor par do jogo... Chapadas... Hum... Será que eu tenho que entrar na Sleeping Forest, então? Eu não sei o que eu tenho que fazer... Eu não tenho... Deixa eu tirar os... Fury Rings... Na moral... Strength... Hum... Tá, vamos pegar um Fire Ring... Nela... Só que um Gen Ring... Lá perto da cidade de Gongaga... É lá perto da cidade de Gongaga... É, cidade de Gongaga... Onde fica a cidade de Gongaga... Eu não lembro... Ao sul... Do outro lado dessa cidade... Onde é a Gongaga? É... Aqui? Não, pra cá ele não vai deixar a gente ir, né? Não... Ah... Ah... Gongaga... Onde fica a Gongaga? Tá, aqui não é... Ou... Ali tem alguma... Não, não tem... Ah... Vou tomar banho... Falou... Ah... Gongaga... 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 Qual que é a cidade de Gongaga, mano? Rapidão... Vamos olhar... Isso aqui é o guia... Ah... Blá, blá, blá... Opa... Tá... Ah... Ah... Eu acho que eu sei onde é agora... Boa noite, Diogo... Tá... Mas como que eu chego ali? Porque praticamente... Tá... Aqui, tá ligado? Como que eu chego aqui? Tipo, literalmente... Como que eu chego naquela parte? Dá pra vir todo o caminho aqui e tudo mais... Mas eu acho que não dá pra dar a volta... Se eu não me engano... É aqui... A gente para daqui a pouco... É porque daqui não dá pra progredir... É aqui a gente não progride... Ou pro... Uh... Progride sim... Peraí por aqui... Não... Hum... Ah... O grande FE virou meme igual o do Persona, né? Talvez, Yann... Talvez... Ah... Tá... Como que eu faço pra chegar ali? Eu tenho que dar a volta em Lutai? Não... Não faz sentido dar a volta em Lutai... Porque Lutai acaba aqui... Então... É... Ah... Como que eu vou lá? Como que eu chego ali? Dá pra ir por aqui? Dá... Eita... Dá pra me fazer isso? MÉ... 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 Nossa... Que rolê que eu podia ter evitado, hein? Pra chegar aqui... Mas que rolê que eu podia ter evitado, hein? Tá... Tá... Mas é... Aqui ainda não é o caminho certo... Deve ser pra cá... Mas é que eu não posso vir... Ah... Calma... Tem alguma outra... Dessa... Que não é... Algum... Vivendo e aprendendo... É... Tá... Por onde eu passo, velho? Meu Deus... Por onde eu passo? Por ali não era... Que se eu passar por aqui... Na direita... Pera... Aqui mesmo? Tem algum caminho aqui? Que eu não sei? Ah... Pra cá? Ah... 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 Faz sentido... Então é aqui... É... Olha ele... Ah... Olha aí... Hihi... Nice... Então é aqui o Templo dos Ancestrais? Uh... Mongaga perto da vila da parte do reboque... Fora do barco... Ok... Eita... Ayrith... Suave... É... Vai tirar uma soneca... Esse é o Templo dos Ancestrais? Eu... Eu sei... Eu sinto... O conhecimento dos Ancestrais... Flua... Fluindo... Ou flutuando... Você poderia se tornar um com o planeta... Mas você parou... Com a força da vontade... Pelo futuro? Por nós? O que você tá falando? Você entende? Você... Está inquieto... Mas feliz? Por que eu estou aqui? Me desculpa... Eu não entendo... Hum... Eu quero entrar... Eita... Alguma coisa caiu ali... Tá... Dá pra vir aqui para as laterais... Dá... Tem algo... Tem que ter algum item, né mano? Não tem... Para esse lado... Amei não... Bruh... Ei... É Tseng... Tseng? Dos Turks? Eu fui enganado... Não é a terra prometida... Sephiroth está procurando... Por... Sephiroth... Ele está dentro? Olhe... Por si mesmo... Droga... Deixar a Ares... Ir foi o começo... Da minha má sorte... O presidente estava errado... Você está errado... Até a prometida não é como você imagina... O que você imagina... E eu não irei ajudar... De qualquer maneira... Não é como o Shinra ter... Puder ganhar... Bem duro... Parece como algo que você diria... A Keystone... Coloque-a no altar... Você recebeu o key item Keystone? Ah... Ok... Ahm... Ahm... Você está chorando? Ahm... Seng era nosso inimigo... Os Turks... Mas eu o conheci desde que eram os pequenos... Há muito... Que pessoas que eu posso... Ahm... Não há muitas pessoas que eu posso falar sobre... Em fato... Há provavelmente somente... Um punhado de pessoas... Que realmente sabem... Sobre mim... Ahm... Eu... Ainda estou vivo... Ok... Não que eu ligue... Vamos colocar aqui... Estão dentro... Um almoço... Ahm... Eita... 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 Tem uns bicho feio... Tá... Cloud... Ahm... Fire 3... Bolt 2... Aeris... Vai de Healing Wing... Healing Wing? É... Vai de Healing Wing... Tifa... Fire 2... Ok... Ok... Tá... Oh no... Puzzles... Né? Puzzles é complicado... Ok... Faleceram... Eu gostaria de achar um save point velho... Falar bem a verdade... Tá... Aqui a gente tem algo... Tridente... Tá... Dá pra subir ali... Ou dá pra subir aqui... Não... 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 Ahm... Viver jogo Crysis Core... Aquele jogo é muito bom... Principalmente com o Zack... Nunca joguei cara... Tá... Eita... Selado... Parece que... Traz de volta memórias... Ok... Turbo Ether... Dá pra pegar aquilo ali... Dá... Lucky Plus... Eita... Celo lá embaixo... O cto é que... Gode 2... A Stifa tá selada... Oh não... Ela virou um sapo... Oh Deus... Oh Deus... O Cloud virou um sapo... E aí... Ele desvirou um sapo... Ok, vamos tentar mais um Bowl 2. Ok, os dois de trás morreram. Ok, e aí? Faleceu. Pelo poder de los sapotifas. Tá, aqui a gente tem acesso a um item. Ah, tem um ali. Rocket Punch. Tá. Cara, eu tô meio perdidinho. Vamos tentar só bater? Vamos ver no que vai dar. Eu não quero usar os Berser Ring aqui porque eu não sei quando que vai ter uma boss fight. Então, eu acho meio arriscado. Ok, aparentemente é bem de boa. Eu vou derrotar eles. Ow. Ok. GG. Tá aqui, possivelmente. Ah! Realmente. Não leva pra ali? Ok. Ativeram um sapo ou uma pereleca? Sapo. Vamos dizer sapo. Só pra não ter problemas. Sapo não dá bosta. Vamos falar sapo. Ok. Nice. Impaler. Tá, esse aqui me leva ali pra cima. Que eu acho que não vai me levar em lugar nenhum, pra falar a verdade. É, aqui era onde tava a Luck Plus. Ah, como que eu cheguei naquele outro? É isso que é questão. Tá, ele correu de mim pra cá, né? Eita. Eita! 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 Ah... Ok. Ah... Não. Que bosta. Não! Eu tava dentro! Ah, mano. Mano, deixa eu sair daqui! Não, não, não. Ah, não. Tomei de novo. Também não. Tá. Ok. Não! Ah, mano. Mentira isso aí. É mentira. Não! Sai, seu capeta! Ah! Ah! Mentira! Mentira! Morph Materia. Ah... Tá, eu preciso esperar uma que dê exatamente aqui Eu tenho que pegar a próxima Não, não, não Sai, sai Ah, mano, sai, capita Não, 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 não Ah, velho, mais impossível Uh, consegui Foda-se Uh Meu Deus, que desgraça Conseguimos Não sei como Todos estão bem? Isso foi duro? Foi Ah, não, Claudio, vem rápido Não, a gente acabou de passar Rápido, por aqui A gente acabou de passar Não quero fazer de novo Se vira nos 30 Olimpíadas Uma consciência maligna Não, eu só tava Se tomando Mostrar? Você irá mostrar a mim? O que está acontecendo? Espere, olha, está nos mostrando Sen, Lina Sen, o que é isso? Sen, o que é isso? Podemos encontrar a terra prometida com isso? Me pergunto De qualquer maneira Nós temos que relatar isso ao presidente Tome cuidado Tome cuidado Se, o que é isso? Se, o que é isso? Um tesouro perdido, uma casa é tesouro perdido de conhecimento, a sabedoria dos ancestrais. Eu me tornarei um com o planeta. Um com o planeta? Seus tolos estúpidos, vocês nunca pensaram sobre isso. Toda a energia desse planeta, todo o conhecimento, sabedoria, eu irei derreter com tudo. Eu irei me fundir com tudo, eu me tornarei um com ela, eu me tornarei... Ela se tornará um comigo. Você não... Você pode fazer isso? O caminho está aqui. A única morte, somente a morte espera todos vocês, mas não tema. Porque é através da morte que uma nova energia espiritual renasce, logo vocês irão viver como parte de mim. Você viu isso? Eu vi. Onde é essa sala com as imagens do muro? Quase lá. Sefrot está aqui, não é? Não importa o que ele pense, eu irei colocar um fim aqui. Eu irei enfrentá-lo. Estamos aqui também, sabe? E aí? Mano, se vier esses negócios pulando... E aí, tio? Nium, nium. Descansaram, salvaram. Ahn... Bem... Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí aquele gostei, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. O que os gostou pra poder estar aí melhorando pros próximos. E se inscrevam no canal pra estar dando aquela força pra mim. E estar recebendo as atualizações da timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui! 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 Fui!